E o que vocês acharam aí do terceiro uniforme? Eu gostei muito, inclusive. Acho que já vou comprar uma. Tá, eu também gostei. Se tu puder comprar pra mim, eu te dou o endereço aqui no chat privado. Aí é foda. Podia dar um presente pra cada um aqui, né? Já que o cara é o dono do estado, não é nem da cidade. O cara fala assim, o cara é dono da cidade. Não, não é dono do estado. O cara é o Pablo Escobar de Rondônia. Tipo, a Colônia e o Pablo Escobar e tem a Rondônia e o Rio de Janeiro. Falem bastante, vai que é um bitardo, né? Pode falar que vai que vira a verdade. Tu quer ser o Pablo Escobar? Não, o Pablo Escobar. Essa risada aí foi, quero sim. Essa risada aí que eu aceito, hein? Aceito. Um criminoso, hein? Que gosta de um crimezinho. Foi, ao saludo. O Luiz do Beira sorteando uma camisa aí, será? Eu acho essa camisa muito bonita, cara. Eu, na verdade, eu não sei, eu sou muito suspeito pra falar porque eu adoro quando não tá com a borda de catupiry no símbolo do Inter. Essas letras da CI, só assim, é maravilhoso. Se tu bota um preto, fica legal. Se tu bota essa cor, fica legal. E eu sou minimalista. Então, quanto menos detalhe pra mim, mais bonita a camisa. Pra mim, aquela camisa, essa rosa que eu tô aqui agora, a preta também, que tem o símbolo sem a borda. Cara, eu gosto demais, vou comprar. Pena que tá tão caro, né? Não é os guris do Beira. Cara, eu achei uma camisa muito bonita, assim, diferente das cores do Inter, um pouco diferente, ela desvirtui um pouco, mas eu acho que é uma cor muito bonita, assim, e que pode relembrar também até o próprio Beira Rio antigo, né? Que a pasta dos anos, tá zoando. Mas, tipo, é que a Adidas sempre tenta achar algum motivo pra colocar na camisa, mas esse eu achei, não precisa de motivos, eu achei uma baita de uma camisa, muito bonita a cor. E esse contraste da cor que tem na borda da manga da camisa e no escudo com a... do escudo da camisa com a própria cor da camisa. Então, eu achei que é uma camisa bem bonita e acho que vai ser sucesso de vendas, com certeza, também. E aí, William, quem tá achando a camisa, vai comprar ou não? Eu achei muito bonita, eu espero comprar com o Vale do Júlio Sala, né? O Vale Rondônia, né? O Vale do Júlio Sala. Não, William, quem tem Playstation 5 não precisa de Vale nenhum. Ah, pois é. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Alvoradense Nutellinha com o Play 5. Ele veio aplicar essa e é Play 5, não, não é. Não é Play 5 aqui, ó, no cash, na bucha. Abriu a carteira e comprou, não é? Ah, um esqueminha aí, uma coisinha ali, então. Comprou quando lançou, não é? Ele não sabe o que é parcelar, ele não sabe o que é parcelar. É, é que aí veio com o saldo do Júlio Sala, né, meu? Teve o aval do Júlio, né? Beleza. Teve o aval do Júlio, a gente fez, mas eu curti muito a camisa, meu. Eu concordo com o Rafael, eu não curto muito aquela bordinha ali do Cato Peri. E então, ah, eu gostei bastante. E quanto mais o símbolo, mais minimalista, digamos assim, eu curto bastante. E não sei o que mais de vocês aí, o que vocês... E aí, Super Edson, já falou que tá na camisa ou não? Não, Super Camisa, eu achei muito bacana. Eu achei muito bacana a camisa pela questão dela ser diferente. Eu acho que o clube, o futebol, ele mudou um pouco essa questão de ah, não, tem que ser só vermelho, só branco. Eu acho que a questão hoje, conseguir atrair outras cores, outros formatos de... Tu falou pra mim no privado que podia ser azul também, né? É uma lança. Não, não, não foi, sabe? Eu sabia, eu sabia, eu sabia que tu ia vir com algum... Com algum... Aí põe a lado, aí põe a lado. Eu não... É, eu já esperava, eu não esperava. Eu não esperava outra coisa, não esperava outra coisa. Eu vi quando ele lê, ele é o coração, ele não é daqueles que... A palavra é que nem um... É tapa, dói, ele guarda pra ele, ele não... Só vou, eu só quero... Eu quero só puxar aqui rapidinho o que a Adidas falou sobre a camisa do Inter, né? Que vão comentando aí, eu gostei bastante. Aqui, olha lá. De Okohama pra sempre. A história colorada escrita de branco... Não, essa é a branca. Essa é da 2. Desculpa, errei. É a 2. É que eles fazem muito essa... A Adidas mencionar... A Adidas, ela traz muito essa característica de buscar uma referência histórica, uma referência pra apresentar a camisa. Eu tô tentando puxar aqui, só que eu não tô encontrando. Eu vi, eu vi algo que é pelos irmãos Pop, alguma coisa assim. É, e sobre a colonização dos italianos no Rio Grande do Sul, que tem a ver um pouco. Por isso a cor é Merlot, eu acho, alguma coisa nesse sentido, né? Eu tô tentando puxar aqui. Obrigado.